Tudo bem, a graça e a paz. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Isaías capítulo 1, de 10 a 17. Abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Aqui está a palavra de Deus, a bússola da vida do cristão, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Isaías 1, de 10 a 17, o texto sagrado nos diz, Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiro e gordura de animais, cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações de congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece e já me são pesadas. Estou cansado de sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então, é um lindo trecho que tem uma série de ensinamentos que nós vamos trazer aqui para vocês. Como é que acontece o crescimento na vida do cristão? E é interessante que, nesse trecho, nós, além de recebermos um puxão de orelha de Deus com relação a erros e faltas que os seres humanos podem produzir diante de Deus e, talvez, através de uma religião, tentar compensar suas culpas, suas faltas, procurando agradar a Deus, mas com a vida toda torta, toda errada, toda equivocada do ponto de Deus. Então, nós aprendemos aqui, o crescimento acontece quando visão e valores correspondem. Ou seja, quando visão e valores correspondem, o crescimento espiritual acontece diante de Deus. Deus repreende aqui os líderes de Judá, os líderes de Jerusalém, até mesmo chamando-os de Sodoma e Gomorra, que são duas cidades, foram destruídas pelo juízo de Deus, com fogo e saraiva, por causa do seu pecado e da sua iniquidade na Antiguidade. Eram duas cidades perversas que ele riscou do mapa, lá em Gênesis 19, você pode ler sobre isso, porque eles continuavam a praticar rituais religiosos, enquanto o seu coração se tornava frio e distante de Deus. Em outras palavras, eles continuavam a ter uma visão das coisas de Deus, mas muito distante dos seus valores, em que eles haviam nascido como o povo de Deus. Eles se tornaram pessoas vazias, pessoas ocas, pessoas perversas, pessoas corrompidas. E Deus se ofende com esse tipo de comportamento fútil, banal, superficial. Ele não quer que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, meramente sigam um momento ou um movimento qualquer. Os líderes de Judá podiam muito bem ser vistos como aqueles que possuíam uma visão de Deus, uma visão digna, mas que eles já não queriam para si essa visão, nem incorporavam a sua visão nos seus comportamentos, nas suas atitudes diárias. Aí nós vamos aprender que discípulos de Jesus apenas acham grande poder espiritual quando o quê? Em primeiro lugar, quando eles têm uma visão e valores correspondentes. Quando você tem uma visão de Deus e valores correspondentes, automaticamente você adquirirá poder espiritual, autoridade espiritual. Em segundo lugar, quando o seu modo de viver e as suas palavras são coerentes. Viver e falar se tornam coerentes. Terceiro lugar, quando a sua conduta e caráter coincidem. Conduta e caráter convergem na mesma pessoa. Quarto lugar, quando a sua imagem e a sua integridade são as mesmas. Aquilo que as pessoas veem, a sua imagem, e a sua integridade, aquilo que você faz, onde ninguém vê, coincidem, elas convergem na mesma pessoa, no mesmo lugar. Em quinto lugar, quando as suas promessas e cumprimento conferem. Promessas, aquilo que sai pela tua boca e aquilo que você cumpre de verdade no seu dia a dia, no seu fazer, convergem também na mesma pessoa, no mesmo propósito. E por último, quando as suas estratégias e os meios utilizados são compatíveis com os seus valores e com a visão de Deus para você. Estratégias mais meios utilizados são compatíveis. Então, são seis princípios para adquirirmos credibilidade na praça, autoridade diante de Deus e no mundo espiritual. Crescemos no Senhor, baseados em uma visão de Deus e em valores que correspondem nos nossos comportamentos diários. Sempre lembrando que visão e valores precisam ecoar, encarnar no nosso dia a dia, na nossa vida e naquilo que fazemos diariamente no nosso dia a dia. Então, Deus repreende aqui líderes que haviam se desviado do propósito de Deus através do profeta Isaías e manda eles novamente a convergirem visão com valores no seu dia a dia para que eles não caíssem no pecado. É interessante, o final dele, desse trecho é muito tremendo. Ele resume e sintetiza tudo o que Deus quer. Não é ritualística, não é cerimonial religioso, não é um rótulo de crente, de cristão, de filho de Deus, não é coisas externas no sentido de religiosidade aparente, superficial, não. O que Deus quer está aqui no 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, é o que diz o Senhor. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei os opressores, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. É interessante que órfãos e viúvas eram os menos favorecidos, os mais marginalizados, aqueles que mais sofriam diante da sociedade judaica aqui da época em que foi mencionado o livro de Isaías. Aproximadamente 700 antes de Cristo foi quando se escreveu Isaías. Então, é tremendo esse trecho da palavra de Deus, temos muito aprendizado aqui para nós, lembrando sempre que o crescimento acontece quando visão e valores convergem na mesma pessoa. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos convergem no nosso dia a dia, nos nossos atos e nos nossos comportamentos. Então, adquirimos poder espiritual quando, em primeiro lugar, nossa visão e valores são correspondentes. Em segundo lugar, quando o seu modo de viver e as suas palavras são coerentes. Em terceiro lugar, quando a sua conduta e caráter coincidem. Em quarto lugar, quando a sua imagem e a sua integridade são as mesmas. Em quinto lugar, quando as suas promessas e o cumprimento delas conferem na mesma pessoa. Em sexto lugar, quando as suas estratégias e seus meios utilizados são compatíveis. Então, coloque isso no seu dia a dia, na sua vida e aprenda a viver uma vida que agrade a Deus conforme nos ensina o livro de Isaías. Tá bom? Então, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários aqui embaixo de onde você está nos assistindo e já quero mandar um abraço para a Mazé Atleta, a Ana Paula Rossi, a Deliane José também, que os nossos amados irmãos sejam abençoados, irmãs, sejam agraciados pelo poder de Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus seguidores, através do seu histórico, WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, todas as nossas mídias sociais estão aqui para abençoar você todos os dias trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Giovanni. Aqui no link de descrição também vai ficar todas as informações da nossa igreja, horário de culto, o endereço da igreja, as informações de como você pode contribuir conosco, eu te incentivo a isso e te agradeço pelo seu carinho, pela sua generosidade. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero terminar orando pela tua vida em nome de Jesus. Pai, nos ajude a vivermos visão de Deus, mas também valores de Deus no nosso dia a dia. que possamos ter credibilidade na praça, que possamos ser abençoados pelo Senhor e uma bênção nas tuas mãos. Senhor, abençoe o teu povo, Pai, a receber esse alerta de Isaías e convergirem na mesma pessoa coerência, credibilidade, confiança no Senhor, vida com Deus, palavra encarnada no dia a dia, vida justa, vida, ó Deus, com atos de bondade, de justiça, de credibilidade, de unção, de graça da parte do Senhor. Pai, abençoe os teus filhos, corrige tudo aquilo que estiver errado, alinhe o nosso coração com o céu, nos coloca no prumo de Deus, no prumo profético, no prumo do teu coração, abençoe os teus filhos de todos os lados, traga bênçãos sem medida, prosperidade, sucesso, graça, multiplicação de recursos, de bênçãos sem fim, Pai, ó Deus, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos emocionais, ó Deus, que se tornem pessoas bem-aventuradas, abençoadas, agraciadas, protegidas, guardadas pelo poder de Deus, liberta os cativos, cura os enfermos, salve os feridos, restaura o teu povo por todos os lados, abençoa as famílias, manifesta o teu poder e a tua graça sobre cada um deles, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, ser com eles e os abençoa em nome de Jesus, amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe, beijão, Deus seja com você.